Ó meninas, hoje eu vou fazer pra vocês essa escova aqui, ó. Mari escandalosa, que tá todo mundo falando. Vamos ver se ela é boa mesmo. Eu vou fazer e no final eu vou lavar o cabelo pra ver se realmente ela dá esse resultado desejado que tá todo mundo falando aí na internet. Vamos lá então. O cabelo tá aqui, ó. Agora eu vou lavar o cabelo com shampoo. E depois eu aplico o gloss. Bom meninas, agora eu vou secar o cabelo 100%, como mostra ali na introdução da fórmula. Vou secar, vou aplicar o gloss e mostro pra vocês o finalizando. Vou pranchar, depois que eu pranchar eu vou mostrar pra vocês o resultado e depois eu vou lavar pra ver se realmente vai ficar liso, hein. Meninas, aqui é o resultado, ó. Acabei de pranchar o cabelo. Ficou assim, ó. Ficou bem hidratado. Tá vendo? Aí agora eu vou lavar pra ver se realmente essa maria é escandalosa mesmo. Pra ver se vai ficar liso depois de lavar. Ó, ficou bem lisinho. Olha como é que tá. Bem sedoso. Tá vendo? Agora eu vou lavar, depois eu mostro pra vocês. Bom meninas, eu sequei o cabelo e esqueci de gravar, mas aqui as pontinhas ainda tá molhada. Mas dá pra vocês verem, ó. Que ficou bem lisinho, ó. Acabei de secar. Tô terminando de secar aqui ainda, mas eu esqueci de gravar. Porque tá chovendo, tá relampejando pra caramba também e eu tô com medo, né? Aqui, ó. Dá pra ver que as pontas ainda tá meio molhadas ainda, ó. Mas a raiz, ó, ainda tá bem lisinha. Só sequei, só lavei e tô secando no secador. Não fiz mais nada. Olha aqui, ó. Vou terminar aqui pra mostrar o resultado final pra vocês. Tchau. 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 Tchau.